Hoje eu resolvi fazer a maior loucura que eu já pensei aí do PVP do Block Street Não vamos poder tá equipado com gunner, com fruta e nem com nenhuma espada Vamos usar aí apenas o estilo de luta pra caçar Balt Então tá galera, vamos começar aqui o que eu chamo de maior loucura do PVP do mundo Hoje eu tô aqui pra perder Balt mesmo Já que a gente vai fazer o PVP apenas aí usando o estilo de luta Então a gente já tem que começar aqui desequipando o nosso Spike Tridente Desequipando a nossa Soul Gita E também desequipando a nossa fruta galera Sim mano, a gente vai ficar sem nada E vamos usar aí apenas o estilo de luta e nada mais galera Em algum momento eu quero fazer um vídeo tipo esse Só que usando só raça V4 galera Sim mano, eu vou tentar caçar Balt aí utilizando só a raça V4 Então mais tarde aí, uma hora ou outra eu vou atrás de uma das raças que dá bastante dano Que pode ser tanto a Minky né, com furacão Quanto também a Gol se eu não me engano Ela dá bastante dano quando tá no máximo Então a gente vai atrás delas Mas hoje o objetivo é tentar caçar aqui só de estilo de luta galera Então vambora né, vambora aqui ó Porque eu vou usar o God Uma depois a gente vai trocando pra outros Eu tô com 6 milhões de Balt aqui Provavelmente eu vou descer pra uns 5 mil ou alguma coisinha assim Mas tá né E olha só galera, o cara já mandou aqui Que você só usa God Uma Bora um PVP, bora PVP Vou perguntar pra ele se ele quer um PVP contra a gente só de God Uma galera Tá, tô esperando aqui pra ver se ele vai querer PVP E sem arma e sem espada Sim Uai, sim, vamos Vamos Será que ele vai querer ir ou ele não vai galera Deixa eu ver o negócio aqui Tá, olha nossos status Mano, meu Deus do céu Tomara que ele querem o PVP Vamos o que? PVP Uai PVP Fih Tá galera, então a gente já tá um PVP ali contra o carinha E vamos começar cara Vamos começar Lembrando, a gente só tá de God Uma Meus amigos, só isso, só isso Eita, pega Calmou, calmou, calmou galera Tá, vamos pra cima dele aqui ó Ó, 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 ó Ih, rapaz Correu, correu, correu galera Correu Mas tudo bem, tudo bem O ruim é que a gente não vai ter uma maneira aí De tirar o coisa dele né galera Tirar o hack da visão dele Por isso que seria bom Eita, pega, já vai dar ruim aqui hein Por isso que seria bom um outro estilo de luta galera Tipo, sei lá O do Sanji Acho que o do Sanji seria uma boa né galera Mas tá, vamos tentar aqui ó Ih, pegou Nossa senhora Mas nosso ataque foi no chão Literalmente a gente nem se mexeu Mas tudo bem, tudo bem Ui, acertou, acertou Boa, boa, boa Vamos tentar clicar aqui nele galera Tá, vou ativar um autoclique aqui Tá, calmou, 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 calmou Ih, pegou Beleza Ih, pegou Nice Vamos pra cima dele Tá, não deu bom, não deu bom Tá, vamos ver aqui, vamos ver aqui galera Será que a gente consegue acertar aqui ó Ih, não, não acertei Opa Nossa senhora Mas que mira ruim hein Kodak Pelo amor do céu Tá, vamos tentar acertar aqui mais estilo de luta nele ó Pô, pegou Beleza, ele vai bater na parede Por algum motivo meu boneco subiu muito ali Mas tá Tá, a gente tá quase matando ele ali galera Só de God, só de God uma Só de God uma Tá, esquivamos aqui dele Vamos tentar dar um soquito nele aqui ó Um soco, soco, soquinho Vem cá, vem cá, vem cá Tá, não acertei o soco nele não galera Tomou Esse aqui ele tomou Esse aqui ele tomou também Beleza gente Vamos pra cima dele ó Ó, ó Ai meu Deus do céu Ai Nossa, errei, errei, errei Não deu bom, não deu bom Aí, pegou Boa galera Matamos só no God uma cara GG É isso galera Conseguimos derrotar alguém só usando o God uma Mano A primeira partida já valeu E ele mandou um que eu só spambo galera Ele quer que eu faça o que? Galera do céu Mano, o cara falou que eu só spambo Mas só tem o espada dando Tá, ele veio pra cima da gente de novo gente Ele ficou esperando sair da safe ali ó Ó, já vai Ih, não tomou não Não tomou não Tomou não Tomou não Ai meu Deus do céu Lagou, lagou, lagou hein Lagou hein, lagou hein Tá bom, tá bom, tá bom Ele vai vir pra cima Já tomou ali Beleza Ó, já vai tomar outro Nossa, como é que eu errei isso? A gente passou tão perto dele Veio pra cima Errei, errei Beleza Tá, corremos, corremos, corremos Vambora, vambora, vambora galera Uma coisa que eu tenho que fazer aqui É esperar eu acertar o Z Pra usar o estilo de luz O Z ou o C galera Pra usar o... A raça velho A raça Que aí vai ser uma boa Vai dar muito dano junto nele ó Mas tá Segurou Esse ataque aqui eu tenho que ser bem certeiro Cara O X não né O C velho A gente tem que esperar o momento certo Ó, acertei ele aqui com o C galera Mas eu não consegui acertar o Z velho O Z que é o ideal pra gente poder usar Usar o nosso... Usar a nossa raça galera Porque aí vai dar muito dano Tipo, muito medo Nossa, por pouco eu não acertei Tá, vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Vem, 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 vem Ó, vamos acertar aqui o C agora Acertei Uh, nossa senhora Como é que eu não acertei? Que isso? Vai, vai, vai Z Funciona Ai meu Deus Tô muito vesgo com esse Z cara Que isso? Tá, calmou galera Calmou que agora comecei a tomar a surrinha aqui Mas tudo bem né Faz parte, faz parte velho Usar estilo de... Só estilo de luta tem dessas vezes Sabe? E... Pegou Boa galera Pegou, nice Deu um dano bom ali nele Vem cá Uh, acertei, acertei, acertei galera Nossa, olha o dano que a gente causou nele gente Meu Deus do céu E ele lagou ainda ali hein Ah, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Nossa, quase, quase que eu acertei ele galera Beleza Segurou e... Pou Boa, boa, boa Boa galera Nossa senhora Ah, ele ativou raça V4 Não é possível cara Eu tô só de cheio de luta E o cara ainda tem coragem de ativar a raça V4 contra a gente velho Meu Deus do céu galera Cê é louco Tá, beleza, beleza, beleza Nossa, errei ele ali ainda velho Como é que eu sou tão vesgo assim Ih, tomou Nossa, que soltudo Tá, beleza Beleza Aqui ó, o Z acertando Nossa, jurei que o Z ia acertar galera Nossa, não acertou nada velho Meu Deus, vou morrer de novo gente Ai caramba Calmou, calmou Pegou Pegou galera Boa velho Tá, agora Se a gente acertar o C nele Acho que a gente consegue derrotar hein Ih, vem cá Nossa Acertei aqui o Z galera Nossa senhora O Z foi bom O Z foi bom ali Tá, beleza Ui meu Deus Ih, ele jogou o ataquezão dele ali ó Toma Foi galera GG gente Uhul Já foi galera Consegui mano Mas tá, a gente caçou balt aqui duas vezes galera Só com o estilozinho de luta mano Só com o estilo de luta E tem um pessoal aqui perguntando Se eu sou eu, é você? Não É, fake Fake Às vezes sim É isso galera Tem que falar que é fake mano Senão o pessoal vai me focar E eu tenho que trocar meu nick velho Vocês já memorizaram o nick da minha conta velho Mas tudo bem Vamos partir pra outro servidor Porque esse aqui a gente já caçou o balt do cara ali E ele ficou meio bravo comigo velho Esse monstro aqui ó O ratinho velho Tadinho dele Ele ainda perguntou se eu jogar só de estilo de luta E a gente deu-lhe uma surra nele Tá, já que a gente caçou um bom balt ali galera Acho que a gente pode tentar trocar de estilo de luta né Mas é que o estilo de luta do God1 é muito bom Pra o que a gente tá fazendo Já sei, vamos tentar usar o Electri Então tá, estilo de luta novo, Electri Vamos partir pra briga aqui Vamos ver o que que dá Tá, tem um carinha ali ó Vamos ver se a gente consegue ir atrás dele E fazer ele vir um PVP com a gente galera Corre, 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 corre atrás dele Corre atrás dele Corre atrás dele Eita, pega meu Deus do céu Tá, ele tá Ele mirou alguma coisa ali Mas tudo bem Vamos pegar ele aqui Jurei pra vocês que o ataque ia fazer ele subir Mas Eita, acho que ele tá Meu Deus do céu Que cara meio lagado Mas tá, mas tá, mas tá Tá, 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 tá Ele tá de magma Nossa senhora Que problemaço que a gente encontrou aqui viu Um cara lagado de magma É basicamente isso Tá, ele tá lagado Na verdade ele tá totalmente lagado Então é meio que um Bout Free Podemos assim dizer É isso né Toma, toma, toma Toma, foi Bout Free Bom, consegui um Bout Free galera Vamos atrás daquele outro player ali ó Corre atrás dele Tá, vamos ver, vamos ver Que isso, maior barulho de magma aqui Mas não tem ninguém Ah, tem um cara ali Deve ser o cara respawnou Tá, vamos atrás dele aqui ó O carinha entrou aqui dentro do local Pera aí, eu tô usando o Haki? Tô usando o Haki O cara entrou aqui dentro do local Ai, tá pegando Ele tá com PVP ativo? Tá, com PVP ativo Mas parece que tá lagado também Velho, que isso Hoje todo mundo resolveu ficar lagado né Calmou Vamos sair aqui de perto Que olha só Ele tá de Rubble Rubble é um probleminha né Então toma Tá, peguei ele aqui no ataque galera Vamos pra cima dele aqui ó Ih, tomou Ih, cadê, 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 cadê Ele, cadê Toma Foi, 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 foi Ele tá atacando a gente Enquanto a gente ataca ele também Fui, foi, foi Clique, boa Pegamos mais um Boutzinho aqui gente Já foi É isso galera, é isso Tamo caçando Bout aqui É pena que os caras aqui tudo Na verdade não é tão pena assim não Porque aqui eu acho Se eu encontrasse os caras de 20, 30 milhões de Bout A gente ia morrer velho Pra ele, só de Electro Tá, tem um cara saindo da Da Safe Zone aqui galera Ih, ele tá sem PVP ativo Cara, meu Deus do céu Tá, não deu pra caçar Bout nele E a galera tudo que tá nesse servidor Parece não ser level máximo Cara, tirando aquele carinha ali ó Ih, esse outro aqui né Tá, tem um pessoal ali de Buda Awake galera Indo no PVP Naquele PVP eu não me intrometo Só se for pra gente roubar Um Boutzinho aqui Com esse querido aqui ó Ó, ó Calmou, calmou, calmou Calmou que o cara de Buda ali Tá sério pra cima da gente É, nunca que eu vou alcançar aquele cara Só de show de luta aí galera Vamos recuar aqui E olha só Tem um cara de Leopard E um cara de Dragon aqui velho Meu Deus do céu Acho que essa briga não é pra mim gente Porque é dois spammersão insano E eu vou tá só de coisa aqui É, vamos deixar eles brigar O próprio PVP deles lá E olha só galera Achei um carinha aqui Que ele tá digitando ó E vamos pra cima dele gente Não tem dessa não mano Assim que a gente bater nele Ele vai começar o PVP Então ele já vai Ele vai entender o recado galera Ele vai entender o recado Ixi rapaz Esse cara tá de porto galera Tá de porto Tá de porto Porto Cursed mano Nossa eu tenho pesadelos com esse Com essa bomba atômica aí Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem ó Aqui ó Toma Já mira Eita O que aconteceu Ele se acertou É o Renk a gente tá de Electri também velho E eu não sei se o Electri é tão bom assim não Eu preferi o God 1 hein Não vou mentir Não vou mentir galera Não vou mentir Toma Já tomei aqui ó Super combo do moço ali Mas tudo bem Tudo bem Cadê ele Nossa ele tá Tá fugindo né Foge não Foge não Foge não Vem cá Ele vai usar o ataque dele Ele sabia Errou Usa o nosso aqui ó Tá tudo bem Tudo bem galera ó Ih tomou Não tomou não Não tomou não Tomou não Kodak Você é burro Kodak Não Não Eu que tomei cara Meu Deus do céu o que Que potência Vai Ah O cara ativou raça V4 galera Raça V4 Contra mim velho Que isso Esse povo não tem respeito não Tá ele tá vindo Ele tá vindo ó Nossa senhora pegou Não não pegou não Não pegou não Corri Escorri Escorri não Corri 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 E Ai acertei Boa Ai mas ele me acertou também Tá tudo certo Deixa ele sair do portal Quando ele sair do portal A gente ataca ele E já erra Já erra não é de praxe assim sabe Tá calmou 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 Ih acertou Acertou não Errou Já esquivou Tá galera Isso aqui tá perigoso Isso aqui tá perigoso Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Vem cá Aí boa Acertei Acertei Nice Nice Ah meu Deus do céu Ele esquivou Que isso cara Ai vou morrer Morri galera Nossa senhora Não deu cara Mas tudo bem Quase que a gente leva um carinha com 11 milhões de balte Pra vala hein galera Mas se a gente tivesse pelo menos uma frutazinha Acho que a gente conseguia hein Usando sua eletra é meio difícil Mas tá Vamos tentar mais uma pessoazinha só Só pra ver o que que eu consigo E vamos trocar de estilo de luta cara Porque pelo amor do céu E peguei aqui o estilo de luta do Sanji Galera Vamos ver que confusão que a gente arranja com ele Tá e tá rolando uma guerra aqui velho Como não tem ninguém spamando velho Eu acho que aqui dá pra gente ter alguma coisa sabe Um deslumbre assim da humanidade Sei lá velho Vamos tentar arranjar um PVP aqui ó Já toma um X aí ó Ó ó ó ó Já foi já foi já foi já foi Ih Ai tá pega Alguém me atacou pelas costas aqui Não valeu não Tá calmou Calmou galera Calmou Ih Beleza Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Calmou Tem um Tem dois caras pra PVP Ih Tomou Não tomou não Errei É galera Meio difícil esse negócio aqui De um V De um V2 não De só estilo de luta Nossa senhora Chegou mais gente ainda velho Que isso Virou uma guerra total isso aqui Tá acertamos ali o carinha ó Já toma aqui o nosso super mega combo errado Tá vamos ver se eu consigo acertar O ruim é que tem O galera tá de porto mano Nossa senhora Olha isso aí Como que eu tomei da porto Mano não sei nem se eu vou tá vivo Pra gente ativar O nosso A nossa Maximum Verrote aqui ó Que é Que a gente fica com a perna flamejante velho De tanto dano que eu tô tomando Que isso cara Tá Ativou Boa boa Deu pra ativar Chegou um caia de Buda aqui Autoclick mano Que isso Sai Buda Wic Do nada aqui velho Meu Deus do céu Tomou Tomou Beleza E Veitão Veitão Nossa senhora A gente não dá dano nele galera Vou é correr daqui velho Esse negócio não é bom pra mim não gente Então é isso galera Eu acho que Bom Não caçem Bout aí Só de estilo de luta Cara Porque vocês podem acabar Tendo uma surpresinha de morte E assim você vai perder muito Bout Então Tome cuidado Não faz essas loucuras não gente É isso galera Falou pra vocês aí Antes que alguém venha atrás de mim aqui Mano Toma